Camaradas, a coligação das direitas tem fortemente contribuído para aumentar o desemprego e provocar um forte agravamento na situação social. O atual Governo está a exceder largamente às imposições da troika. As práticas financeiras estão em reencaminhar o país para uma severa recessão. Entendemos a necessidade do reequilíbrio financeiro, mas não se percebe a ausência de eficazes incentivos ao investimento. Este Governo tem feito ou provocado vários aumentos. Por exemplo, o aumento brutal dos custos de energia, o aumento do preço na área alimentar, o aumento dos impostos sobre o rendimento das pessoas e das famílias, o aumento dos impostos sobre as habitações, de forma incomportável para muitas famílias e muitas pessoas, e prepara-se ainda para aumentar significativamente os riscos sobre a segurança social e criar condições para um drastico aumento das insolvências e das falências empresariais. Alguma coisa diminui, no entanto, o que é que diminui? O rendimento dos portugueses, de muitos portugueses e portuguesas, o rendimento disponível para as famílias. Diminui o apoio ao planeamento familiar. Diminuem as condições de competitividade de muitas empresas, nomeadamente pequenas e médias. Diminui a procura de bens e serviços na maioria dos setores económicos. Assim se sacrificam não só as bases essenciais do Estado Social, como se sabotam variados e vastos setores da própria economia de mercado. Este Governo pretende-se liberal, mas destrói as bases de qualquer liberalismo que são. Não destrói só o Estado Social, destrói também as bases da própria economia de mercado. Camaradas, com um partido renovado, com um novo secretário-geral, novo em qualquer dos sentidos, que terá, certamente, a capacidade de unir todos os socialistas, podemos partir para uma nova fase do combate político, de esclarecimento das nossas propostas e de reafirmação dos nossos princípios. Todos juntos, os militantes da esquerda socialista, todos os que apoiaram Tosé Seguro, claramente os que apoiaram Assis, e os que pretendem a renovação socialista, bem como os numerosos cidadãos e cidadãs e socialistas independentes que estão connosco, hoje, julgo eu, todos apoiamos, não só o novo secretário-geral, mas também a nossa querida camarada, a pequena e grande presidente Maria de Belém Roseira. Viva Portugal, viva o PS!